Eu vinha esperando entender qual seria o momento que o Grupo Novos Baianos iria dar a sua parada E lá na frente, a gente não sabe dizer ao certo se é 2020, nós teremos um disco de inéditas Então nós vamos ter um período morando juntos de novo, um mês Nós vamos fazer uma coisa muito linda para que as pessoas venham depois a curtir mais uma turnê Porém, esse tempo é o momento, o tempo de uma turnê terminar e lá na frente a gente voltar É o momento então da retomada da carreira Eu não sabia o certo Agora chegou novamente a volta do Aquecendo as Turbinas A carreira solo, disco, música nova Então eu pensei muito o que eu traria para esse novo show, que eu intitulei ele de Música Extravagante As melhores melodias, as harmonias, os acordes, os arranjos, essa riqueza da nossa música misturada com músicas de outros lugares Mas que traz essa grandeza extravagantes da beleza da riqueza da música Que pode vir de João Gilberto a um bolero de Ravel Que pode vir de Jimi Hendrix a Tina Turner Que pode vir de uma música cantada com uma única voz a capela, como com 20 vozes de um grande coral Com coisas tremendas que vão acontecer nesse show Porque melhor é seu amor do que o vinho Ah, você é lindo E eu já estou te sentindo As minhas letras sempre foram de coisas que verdadeiramente ou eu vivo ou eu penso E que se eu vivê-las assim resolverei Então no disco novo tem muitas músicas que as pessoas vão perceber exatamente Que é a Baby pensando com coisas muitas vezes muito profundas Outras do cotidiano de coisas nossas Criando todos os climas e momentos Para que as pessoas possam ter uma viagem de muita curtição E entender o que é essa extravagância bela, positiva Que é um termo que é muito amplo Mas para poder viver essa realidade maravilhosa E não Veio a porra